Mas agora eu vou atualizar os dados da Covid-19 aqui no estado, porque olha, foram registrados 449 casos da Covid-19 nas últimas horas, 499, perdão, desde o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Vamos aos dados gerais? Desde o início da pandemia foram realizados 298.844 testes. Desse total foram descartados 155.444. O número de pessoas que tiveram a Covid-19 é de 143.400. Já o número de pessoas curadas chega a 134.274. Infelizmente foram a óbito 2.855 pessoas desde o início da pandemia.